Música Você está sendo filmado Você vê que ele desseca só metade Isso é coisa do champinha Ele era temido Olha lá, foi Eu pulo só até a mata ali, cara Pela, pela Música Olá, eu sou Carla Buquerque, ao lado de Beto Ribeiro. Somos os diretores do canal Operação Policial. Hoje, nós vamos apresentar um novo quadro para vocês. O quadro Sofrer Abuso. E temos aqui conosco uma pessoa muito importante nessa luta contra o abuso. A Pathy Pontes. Seja bem-vinda, Pathy. Que bom que você está aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. E aí, eu que já queria começar e eu vou te fazer uma pergunta. Antes de a gente fazer uma pergunta, eu queria que você contasse um pouquinho quem é Pathy Pontes para a gente. Tá. Agora, existe uma nova Pathy após o ocorrido. Existe a Pathy antes do casamento, que era uma pessoa deslumbrada com a vida, que só pensava em morar fora e achava que era tudo muito fácil. Existe a Pathy que casou e teve cinco filhos, né? E Deus me presenteou com quatro crianças especiais, atípicas. Ali renasce uma nova Patrícia, onde eu aprendi tudo. Aprendi muito mais a ter fé, acreditar em Deus e pé no chão. Após a minha separação, uma nova Pathy. Aquela que eu entendi que eu tenho força para tudo. Que eu tinha um medo muito grande de me separar financeiramente, emocionalmente, por ter cinco filhos. Eu não trabalhava porque eu cuidava só deles por serem atípicos, muita terapia, enfim. E ali eu vi a força que eu tinha e que eu era capaz. Mas, desde o dia 9 de agosto, eu acho que eu renasci e entendi realmente a Pathy, que eu sou a mulher que eu sou e que tudo posso. E que eu tenho toda a coragem e perseverança naquilo que eu quero na minha vida. E, Pathy, quando você fala que você se transformou numa nova mulher, essa transformação, muito mais do que eu acho que pessoal, também foi muito espiritual sua. Sim. Eu olhei um pouco a tua história, aquela tua questão. Você tem hoje um trabalho muito grande, inclusive no seu Instagram. E eu sinto você uma pessoa bastante iluminada, apesar de tudo que você sofreu. A Pathy vai contar para a gente um pouquinho daqui a pouco desse período ali. Mas eu senti ali uma força espiritual muito grande que nasceu dentro de você. Conta um pouquinho, como é que foi isso? Então, desde o ocorrido, foi no dia 8 para o dia 9, meia-noite 20, onde eu já existia uma protetiva, desde maio, do meu ex-marido, por diversas situações no casamento, que eu sofria abuso, tanto física quanto emocional. E naquele dia, ele foi entregar os meus filhos. E nós tínhamos um acordo de onde os atuais companheiros, tanto dele quanto o meu, não poderiam estar juntos, porque ali tinha sempre um atrito, sempre uma briguinha. E foi onde ocorreu a minha agressão. Naquele dia, eu achei que o meu mundo tinha desabado. Ele tentou tirar a estrutura do meu rosto, que foi onde ele focou. Na verdade, depois eu fui até lendo alguns relatos de outras mulheres de abuso. É realmente, o agressor foca o rosto. É aquilo que ele quer mesmo destruir. E ali eu me vi perdida. Eu vi sem força. Eu achei que eu não ia sair do meu luto de ter sido agredida pelo pai dos meus filhos. Poderia ser qualquer homem. Mas eu acredito que ex-marido, quando a gente tem um vínculo, seja com o filho ou não, eu acho que é uma das mulheres que ele mais tem que zelar na vida. Até porque é um vínculo eterno. Nós temos filhos juntos e ele nunca vai deixar de ser pai e eu nunca vou deixar de ser mãe. Deixamos de ser marido e mulher. E ali eu me vi perdida. Cada exame que eu fazia, tanto bucal, quanto no rosto, quanto no corpo, aquilo foi me desanimando, aquilo foi me maltratando demais. E por dois dias eu fiquei no meu quarto, só que eu não tive tanto tempo para eu me recuperar. A vida não espera, meus filhos não esperam, a terapia deles não espera. Um dos meus filhos confunciona muito, então, eu tinha que voltar. Eu tinha que ter força. Eu não me via em outra situação. Mas também eu não podia voltar fingindo ser aquilo que não era o que eu estava sentindo no momento. Eu faço terapia, então, acho que isso colaborou e intensifiquei nessa época. Eu acho que teve dias que eu fiz três sessões no mesmo dia para que eu entendesse que aquela agressão não correspondia a mim e sim a ele. Todos aqueles insultos, aquilo não era para mim. Aquilo que ele emana e aquilo que ele tem para oferecer. E, infelizmente, eu fui uma vítima dele. Então, eu comecei a criar mais forças. Então, eu peguei tudo de ruim e tentei entender e colocar na balança como aprendizado, como algo que na minha vida eu não gostaria de passar, mas que com certeza me fortaleceu como mulher, como mãe, como tudo. Até mesmo profissionalmente, que eu tive que me doar três vezes mais para que não faltasse nada aos meus filhos, porque eu sabia que, dali em diante, seria um pouco mais difícil dele pegar as crianças, até porque existe uma protetiva, onde a gente conseguia quebrar, pelo menos no fato de entregar e voltar para casa. As crianças, então, precisam desse apoio de levar no colo, porque não andam, e entregar, entregar andador, cadeira de roda. Então, existia essa retenção, assim, vamos dizer, um pouquinho. E aí, a partir disso, não existe mais. E eu consigo hoje olhar o lado, não existe um lado bom, mas existe o lado do aprendizado, que eu tirei bastante de tudo isso. É, não, tem uma grandeza muito espiritual na sua fala, nos seus posts, até na sua vibração de vida. E aí, Patrícia, eu vou pedir para a gente, porque, assim, o programa, ele tem uma importância muito grande. Eu acho que a gente, aqui, quer mostrar para essas outras pessoas que sofrem abuso, e a gente sabe que o grande número é de mulheres. Sim. Enfim, temos homens que sofrem abusos, temos casais homoafetivos, enfim, tem crianças, temos vários tipos de abuso. Mas, o grande foco de violência doméstica é em cima da mulher. E aí, você casa apaixonada pelo seu ex-marido, não casa? Sim. E aí, na sua cabeça, era um mundo de coisas lindas, que vocês desejavam ali um para o outro. Você nunca imaginou que ele pudesse se tornar essa pessoa agressiva? Ou você já via esses traços antes? Eu já, na verdade, eu não enxerguei o traço. Eu fui alertada por terceiros, quando eu comecei a me relacionar com ele. Um grande amigo, que era amigo de uma ex-namorada dele, ele me alertou de tudo isso. Mas, na minha cabeça, cega de amor naquele momento, era ciúmes da ex, por algum motivo dele não estar mais com ela, de não aceitar voltar e de estar comigo. Eu fechei os meus olhos e não acreditei. Então, já existia histórico. Quem não acreditou, fui eu. E como que ele era com você no teu dia a dia, em casa? Ele mostrava traços? Não, ele demorou. Ele demorou. A primeira vez que ele encostou o dedo em mim, eu já tinha até os quadrigêmeos. Um dos meus filhos teve uma meningite bacteriana, ficou internado por um longo período no hospital, meses. E quando ele retornou para casa, ele já estava com 10 meses de vida. Então, existiu já um período onde o casamento estava tudo bem. Existia traições, que eu suspeitava, mas não agressões, nem verbais e nem físicas. A primeira veio quando eu estava com o meu filho no colo. Ele nunca fez nenhuma agressão verbal? Te humilhou na frente dos seus amigos, da sua família ou para a família dele? Até então, não. Não. E aí, eu tive a gestação, que foi bem cautelosa, né? Que eu fiquei de repouso absoluto toda a gestação, por serem quadrigêmeos. Eu apresentei um descolamento de placenta. Então, eu fiquei na cama o tempo inteiro. Então, eu já não sabia mais o que era dia, o que era noite. Então, para mim, ali estava tudo bem. Eu desconfiava que ele tinha me traído enquanto eu estava grávida. Mas essa certeza, óbvio, só veio depois da separação, que daí todo mundo toma coragem para te contar. Então, assim, durante a gestação e pós, ele nunca foi agressivo. Pelo contrário. Ele era um marido carinhoso? Era, era. Ele era um marido presente? Não, porque a profissão dele não permitia isso, né? Que ele era um atleta profissional onde ele viajava muito. Então, ele passava dias fora de casa. Muitas vezes, outros países. Mas, assim, enquanto ele estava em casa, ele, por exemplo, nunca deixou faltar nada para a minha mais velha. Eu digo, não é somente financeiro, não, que isso é fácil, né? É muito fácil chegar aí e bancar o luxo. Eu digo de sentar no chão, de brincar de boneca com ela. Ele nunca deixou nos faltar nada. Nem carinho, nem o financeiro. O problema veio, realmente, a primeira vez, quando o meu filho teve alta, dez meses e meio eles tinham. E aí foi quando ele teve a minha primeira agressão com o meu filho no caldo. Mas eu te pergunto assim, em casa, como é que ele era? Ele era uma pessoa participativa? Ele te ajudava? Sim, me ajudava. Você imagina, com quatro bebês, né? Precisando de muita ajuda. Tem que trocar a fralda, tem que colocar para dormir, tem que dar mamadeira. Na verdade, isso ele não fazia. E nem muito eu também, porque nós tínhamos umas condições de vida bem melhores. Ele ganhava super bem. Então, nós tínhamos babá. Então, era eu e ela o tempo inteiro. E ele falava para mim, olha, quando eu chegar em casa, eu quero pegar os meus filhos limpos. E na hora de amamentar, é você, porque eu já te dou o luxo de ter uma babá, de te ajudar, então eu quero pegar a melhor parte. E eu entendia, porque a vida dele era realmente muito corrida. Era treino de manhã, treino à tarde e descansar, que muitas vezes tinha jogo. Então, ele não fazia isso, mas porque também a profissão dele exigia muito do corpo dele. Mas era muito participativo, era amoroso com os filhos. Isso eu não tenho realmente o que reclamar. Mas olha só, você me permite fazer uma colocação aqui? Olha o que você está falando, né? Tem uma questão até de um, eu vejo aqui, um começo de um abuso financeiro. Eu pago a babá, porque tem pessoas que têm condições financeiras que são, enfim, extraordinárias, excelentes. Mas assim, trocar a fralda de um filho, sabe? É tão gostoso, sabe? Parece uma coisa, mas assim, é fantástico. É o cuidar, porque brincar é legal, eu vou ensinar, enfim. Vamos pintar junto, vamos correr, o papai vai fazer um monte de coisas com vocês, vou ler uma historinha, colocar para dormir. Mas não que a babá não possa te ajudar, e assim, elas são maravilhosas, né? Essas mulheres são incríveis na vida da gente. É uma profissão que eu valorizo demais. Não é? E aí, mas quando você tem esse pai que também está presente nessa questão, porque quero o meu filho limpo, olha o que ele está falando para você. É. Porque um filho, mesmo que ele precise trocar a fralda, ele só está sujo no sentido que ele, tadinho, ele não sabe se limpar. Claro, claro. Mas aquilo, eu não consigo enxergar aquilo como uma sujeira, eu acho aquilo, eu, enfim, eu fui mamãe, eu também tive ajuda, mas eu queria fazer tudo, né? Ah, não, deixa agora que eu vou trocar, porque eu quero... Eu falava, não, ninguém coloca uma fralda como eu aqui, né? Brincava com ela. É, mas mãe acha, né? Que a gente faz tudo melhor que todo mundo. Então, aí tem uma coisa, tem uma... Essa frase na sua fala é muito forte, eu já pago tudo. E sempre foi assim, eu pago para fazer isso, eu pago para fazer aquilo, então você não tem que reclamar. Então, não existia a agressão verbal e física, mas realmente existia a dependência financeira sobre ele. E aí, Patrícia, eu li em alguns lugares que você comenta que vocês casaram com separação total de bens, isso é verdade? Sim, exigência dele, porque ele já foi casado a primeira vez e a primeira esposa, claro, com todo o direito dela, ficou com a metade e ele sempre achou injusto. Ela, ele... Nossa, que lindo. Ele achava injusto, porque ele que trabalhou, mas ela que se abdicou também da vida dela, até para mudar de país junto com ele. Isso. E da profissão dela, né? É uma outra coisa que me choca muito, né? Porque, infelizmente, tem parceiros que acham que o serviço doméstico, o trabalho doméstico, não é um trabalho. E aquilo, imagina você já com uma menina, com quatro crianças. Eu, assim, deve ser um trabalho que é interminável, porque você tem que cuidar de um, tem o outro, tem o outro, tem que dar comida para um, dar remedinho, aí um ficou gripado, passa a gripinha para o outro e tem que levar. Você estava contando aqui que eles fazem terapia. Diariamente. O seu trabalho é incessante, correto? É, eu digo que trabalho de casa é um trabalho ingrato, né? Que todo dia é a mesma coisa. Você consegue trabalhar fazendo tudo isso? Eu faço hoje um trabalho com internet, porque daí eu consigo dominar o meu tempo de casa, crianças, aí eles vão para a escola todo dia de tarde, aí eu trabalho com a internet, mas mesmo assim, eu trabalho com a internet, ponho uma roupa para lavar, eu trabalho com a internet, vou lavar um banheiro. Então, eu consigo hoje dominar o meu tempo. Porém, tem dias como hoje, eu fui dormir uma da manhã, três e meia eu estava acordada. Meu Deus. E me conta uma coisa, mas antes de você ter os bebês, você estava casada com ele e você trabalhava, como era? Não, eu trabalhava lá na minha cidade, São José dos Campos, quando eu o conheci, eu trabalhava numa empresa de telecomunicações e foi logo quando a gente começou a namorar, ele teve proposta para trabalhar, acho que é Bauru, Fortaleza e mais uma. E aí, ele me pediu em casamento e falou, você iria embora comigo. Eu falei, ué, se noivar e casar sim. E nós fomos morar em Bauru, ficamos três anos em Bauru, e lá eu não trabalhava porque realmente ele falava, olha, você não precisa trabalhar, o que eu ganho é suficiente para a gente, porém, também não precisa ter empregada. Óbvio, você não trabalha, você fica com o serviço da casa e a gente toca a vida e foi quando a gente já tinha planos de ter filhos, mas infelizmente ele não poderia naturalmente, teria que ser tratamento, onde eu fiz fertilização. E aí, Patrícia, você consegue hoje escutar isso que você está falando? Olha só, você casa com separação total de bens, você abandonou o seu trabalho. Abandonei. Você vai para uma outra cidade onde você não conhece absolutamente ninguém, e ele diz, eu vou prover tudo, mas o dinheiro é meu. Aí você cuida da casa, porque você não trabalha logo, se você não trabalha, a casa é sua. Deixa a casa linda, né? Você linda também esperando o marido chegar. Olha, é uma armadilha atrás da outra. É atrás da outra. Você não tinha o seu dinheiro? Não. Você estava longe da sua família, dos seus amigos, lógico, você estava ali fazendo uma outra, né? Querendo construir uma nova vida, uma nova família, com outros amigos. Mas você estava totalmente dependente dele. Extremamente, em tudo. Naquela época até emocionalmente. É uma boa... Eu não enxergava nada disso. Para mim estava tudo bem. Ao contrário ainda que estava tudo bem, eu achava ele quer o melhor para mim. Ele quer o melhor para nós. Para a nossa família, nossos planos de ter a família grande. Eu não enxergava tudo isso. Eu olhava isso como algo natural. Você sofreu... Do provedor. Você sofreu, inclusive, um abuso financeiro. Sim. Então, quando eu queria algo, eu tinha um cartão que era meu, ilimitado. Aí você pensa, que legal. O cartão dela é ilimitado, ela faz o que ela quiser. Não. Se eu fosse em qualquer rede grande de shopping, onde as coisas são um pouco mais em conta, ele chegava e falava, o que você gastou? Você tinha que fornecer informação de tudo o que você havia gastado. Na verdade, o que eu gastava já chegava no celular dele. O que você gastou? Então... E mesmo ele com essa vida toda correndo, você diz, enfim, que ele é um atleta profissional. Ele era. Na época ele era. Ele tinha tempo de ficar te controlando. Totalmente. Totalmente. Então, se você precisasse comprar um sapato novo, uma calça nova... Não. Não? Não. Não podia gastar como eu quisesse. Ele falava, tá vendo o tanto de sapato que você tem? Tá vendo o tanto de roupa que você tem? Uau. E como é que era com ele? Ele podia gastar como ele quisesse? Não, porque aqui no Brasil, realmente, pra ele é muito difícil tudo, né? Ele calça 48, então não é em qualquer lugar. As roupas dele não são em qualquer lugar que ele acha. Então, realmente, pra ele, ele só gastava nas férias fora do país, que é onde ele acha, realmente. Ele não era uma pessoa consumista. De jeito nenhum. Mas aí, Patrícia, você descobre, né, que ele também estava te traindo. Estava. Então, ele podia não estar consumindo peças de sapato, ou de calça, ou de camiseta, mas ele estava gastando dinheiro em outro lugar. Sim. Porque não era, não é que ele tinha uma relação extra-conjugal. Ele pagava, é isso? Ele pagava. Ele pagava pra ter relação fora de casa. E nunca te contou? Não. Não tinha acesso a extrato bancário, nada. Nunca. Você nunca teve acesso ao imposto de renda dele? Não, nunca. Você estava como dependente dele, mesmo tendo separação total de bens. Exato. E nunca teve acesso a isso? Nunca tive. E nunca, na verdade, não me interessei. Nunca falei pra ele, deixa eu ver seu imposto de renda. Não. Sabia todos os bens que ele tinha, sabia do que ele declarava. Então, confiava. Era uma confiança mútua que eu tinha nele. Naquele primeiro momento, eu entendo que ele possa ter ficado chateado por ter que dividir os bens com a primeira esposa dele. Não passou pela sua cabeça? Fala, bom, tudo bem, vamos fazer uma separação parcial de bens. Aquilo que construirmos juntos é nosso. Não, ele não aceitou. Não aceitou. Já era uma manipulação. Eu propus e ele falou, não, eu já perdi uma vez, não vou perder de novo. Mas nós nos casamos, mesmo no papel, após o nascimento dos quadrigêmeos. E ele falava, pra que você quer isso? Porque o que é meu é dos meus filhos. Se é dos meus filhos, é teu. A gente não vai se separar. E aí, aquela loucura de querer casar realmente, de ter o nome dele, de ser uma família, aquela no padrão normal, vamos dizer, eu acatei e assinei a separação de bens. E é engraçado, olha o que você está falando, ele fala pra você, nós não vamos nos separar. Olha a situação que você se encontra hoje. Ou seja, ele também já tinha uma questão manipuladora ali, né? De ter, eu quero ser uma mulher muito bonita. Obrigada. Olha, não, é verdade. Então, eu tenho aqui um troféu, né? Em casa. Mais ou menos, porque quando eu tive os quadrigêmeos, óbvio, né? Como qualquer mulher que tem uma gestação e acaba engordando, acaba ficando um pouquinho mais fora do peso, até por um bom período, né? Porque é difícil voltar o corpo. Eu tive quadrigêmeos. Eu sou pequena, meu manequim era 36. Ele é um homem de 2,8 metros. Então, os meus filhos nasceram grandes. Nasceram 2 com 42 centímetros, 1 com 41 centímetros e a minha menorzinha, 39 centímetros. Era uma barrigona. Uma barriga gigante. Manda foto pra gente. Manda, eles nasceram porque não tinha mais espaço, eu não tinha mais pele pra crescer. Então, se um pernelongo mordesse minha barriga e eu coçasse, aquilo ali virava uma poça de sangue gigante, porque cortava. Então, eu já não podia mais tocar na minha barriga com a unha, porque tudo me cortava. Onde o médico entendeu que eu não tinha mais por onde crescer, de 30 semanas. Então, ele começou, acho que até os dois anos das crianças, eu ainda estava fora do peso. E eu lembro uma vez que no hospital, a minha filha foi operar de uma... Descobrimos uma cardiopatia e após a minha filha receber a alta da UTI para o quarto, após, assim, acho que passar toda a adrenalina, né, de perder ou não minha filha, porque era uma cirurgia de muito risco, 80% de chance de perder minha filha, eu sentei no quarto, aguardando a enfermeira chegar pra alguma medicação e eu abri o shorts, né, como cansada e hospital. Daí, nesse dia, ele falou pra mim, você já se olhou no espelho? Você viu o quanto você tá gorda? Depois não reclama se eu te traí. E esse dia, dentro do hospital, eu falei pra ele, mas peraí, eu não paro. Fisioterapia, quem leva, quem traz, sou eu. Você não vem falar pra mim que você paga convênio, que você me dá o carro pra levar. O cansaço no dia a dia sou eu. E você acha que eu tenho horário pra malhar, pra, né, tudo que a gente tá passando? A fala, acabou de sair da UTI. Ele falou, ah, só tô avisando. E nesse dia, eu acho que eu usava o manequim 42 ou 44. Foi onde eu dei um estralo. É, eu falei, realmente, eu não tô me cuidando. A vida tá passando pra mim. Você tá, na verdade... Mas ele tá ali. Ele é um atleta, ele treina todo dia, né, mas eu que tô parada. E, Pathy, me conta uma coisa. Como é que ele foi durante a gravidez? Ele foi aquele marido carinhoso que acompanhou a gravidez? Foi. Te ajudava? Me ajudava. Então, ele foi participativo? Foi participativo na gestação. E me conta uma outra coisa. Como é que ele era com você em relação aos amigos dele? Ele incluía os amigos na relação de vocês? Na verdade, ele é uma pessoa de pouquíssimos amigos. Pouquíssimos. Até mesmo dentro da profissão dele, ele era pouco convidado pra fazer as coisas. Pouquíssimo. Então, você conviveu pouco com amigos que ele tivesse? Eu fazia amizade. Até na profissão dele, talvez eu tenha até mais amizade que ele mesmo. Então, eu fazia amizade com as esposas. E aí, eu tinha o meu grupinho. Porque, às vezes, toda terça a gente ia comer uma pizza. Ou toda quinta a gente ia tomar um vinho. Eu e as meninas que eu fiz amizade. Em Bauru, eu fiz bastante amizade. Porque eu fazia parte de um grupo de oração. Então, ali eu conheci bastante mulheres. Então, eu tinha meu ciclo de amizade em Bauru. Ele não. E me conta uma outra coisa. Como é que era você tendo amigos homens? Ele lidava bem com isso? Não, porque, assim, eram poucos. Era mais, assim, os casados. Eu não tinha amigo homem solteiro. Até em respeito a ele, eu nunca... Ele nunca falou nada pra mim. Mas, por respeito, eu tinha amizade com o casal. Não somente com o homem. Mas ele sempre foi de pouquíssimos amigos. As pessoas, eu acho que eram meio um pouco restritas a ele. Mas ele tinha ciúmes de você? Ele demonstrava ciúmes? Tinha. Demonstrava. Ele se importava com a roupa que você ia usar? É, então, eu acho que existia ali uma bipolaridade. Tempos sim, tempos não. Até que eu peguei ele numa fase que... Nós íamos no evento até do time que ele jogava. E eu queria uma roupa nova. E ele me negando. E o meu pai fazia ainda tudo por mim. Sua caçulinha era, né? Meu pai faleceu, mas... Era a caçulinha dele, a única menina do casamento. Então, o meu pai me deu uma roupa. Que tinha um decote. E quando eu vestia a roupa, eu fui no banheiro para pentear o cabelo. Ele estava tomando banho. Foi a minha segunda agressão física. E aí ele falou que vestido é esse. Eu falei, meu pai me deu para eu ir. Ele falou, você não vai assim? Eu falei, eu vou. E foi quando ele saiu do banheiro e rasgou todo o vestido no meu corpo. Foi essa a segunda agressão física. E quando você dizia para ele, você o contrariava, você está me contando aqui agora. Não, eu vou. Você peitava ele. Ele aceitava isso bem no começo? Não aceitava. E eu peitava. Eu nunca fui submissa de falar, tá bom, eu vou tirar. Não. Era onde realmente a briga se estendia e ia para vias de fatos mesmo. Porque eu realmente sempre bati na tecla que eu ia. E nesse dia você teve medo dele? Não. Não tive. E rasgou o teu vestido todo? Não, eu o revidei. Esse foi um dos dias que eu consegui revidar. Apesar do tamanho dele. E aí como é que era? Aquele dia foi uma grande briga. Foi uma grande briga. Ele rasga o seu vestido, você revida. E ele vinha se desculpar depois. Ele tentava criar uma certa harmonia, dizendo, ah, eu perdi a cabeça. Exatamente assim. Eu estava nervoso, aconteceu um negócio no time. Você não tinha nada a ver com isso, me perdoa, nunca mais vai acontecer. Eu te amo, olha para a nossa família. E eu realmente perdoava. E realmente olhava para a família. Realmente eu tinha aquela covardia de olhar e falar, não dou conta sozinha. E nem financeiramente. Aquilo te apavorou? Aquilo me apavorava. De criar cinco filhos sozinhas, voltar para a minha cidade sem ter onde morar, sem ter um trabalho. Ali eu já sabia que os meus filhos tinham algo, porém não tinham o diagnóstico fechado, porque eles já tinham 11 meses e ainda nenhum controle cervical. Não sentava, não andava. Então, ali eu tinha uma certeza que alguma coisa existia. Eu só não sabia ainda o que era. Mesmo fisioterapeutas e médicos dizendo, não, Patrícia, é a prematuridade, são múltiplos, então tudo para eles vai ser um pouquinho mais lento, vão demorar para falar, demorar para andar. Mas eu sabia como mãe que não era somente aquilo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Ele tem irmãos? Tem, tem três. Tem mulheres? Tem. E como é que é o relacionamento dele com a família dele, com esses irmãos dele? Péssimo. Péssimo. A família dele é onde eu sempre zelo isso hoje pelos meus filhos. O berço é o início de uma educação. Então, ele tinha uma família onde o pai traiu a mãe, eram em três homens, ele é o caçula. Traiu a mãe com a secretária, onde engravidou a secretária e teve uma menina. Então, é a irmã dele, que nunca considerou, sinceramente. Até o casamento, ele nem considerava. No casamento, eu falei, se aproxime. A menina não tem nada a ver com isso. Lógico. Ela não tem que pagar pelo erro dos adultos. E aí, nós a convidamos para ser madrinha de uma dos quadrigêmeos. A aproximação dele, que a irmã, começou nisso. Na minha gestação. Você tentou aproximar, trazer a família? Tentei. Tentei. Principalmente para a menina. Então, assim, ali começou a aproximação da família. Só que, assim, ele tinha uma certa mágoa muito grande da mãe. E desde quando ele se tornou o jogador da seleção brasileira, o pai se aproximou. Tinha um mau interesse. É. Aí, o pai tinha um restaurante. E aí, o restaurante era repleto de camiseta de seleção brasileira. Mas daí, só existia também este filho. Os outros dois ainda não... E me conta uma coisa, Paty. Como é que era a relação da família dele com você? Você era bem tratada? Você era bem acolhida? A família é uma pessoa... Eles são pessoas muito frias. Diferente daquilo que eu fui tratada. A minha mãe e meu pai eram muito afeto. Eles não. Eles vieram no nascimento. O pai e a mãe separados. O pai veio para o nascimento dos babies. Depois vieram para o aniversário de um ano. Depois de dois. Batizado. Aniversário de três. Aí, eu me separei. Ou seja, você consegue contar na mão. É. Aí, eu me separei. E agora, recentemente, ele levou... No dia da agressão, era o dia que ele estava voltando do sul. Porque a família viu pela sexta vez. A família dele é do sul. É. É do sul. Tirando um dos irmãos, que é o mais velho. Que quando nós nos separamos, ele e a esposa... Ele... O irmão... O genitor. Escreveu no grupo. Estou me separando e, a partir de hoje, eu não quero ninguém de contato com a Patrícia. Nem para saber dos filhos. A mãe dele continuava me ligando para saber das crianças. E comentou com ele. Nossa, que lindo. Ele falou. Como você sabe? E a mãe mora no apartamento que é dele. E aí, ele escreveu para ela. Se você continuar de contato com a mãe dos meus filhos, eu tiro você do meu apartamento. Ela nunca mais me ligou. Gente, ele é... Manipulador. Completamente, né? É. E é arrogante também. É. E assim, a família acata tudo o que ele fala. Menos o irmão mais velho, que escreveu no grupo. Quem está se separando é você e a Patrícia. Você não vai me separar do meu afilhado. Sim, tem quatro crianças. Exato. Ele falou. Ali tem o meu afilhado e tem sobrinhos. Ele falou. Eu não estou pedindo. Isso é uma ordem. Mas isso para o irmão mais velho. O irmão dele falou assim. Olha, mas deixa eu te falar uma coisa. Aqui quem comanda na minha casa sou eu, minha esposa e meu filho. Aqui ninguém mais manda. Mas depois que você se separa dele, a família dele nunca mais teve contato com as crianças? Não, tiveram agora, eu me separei em março de 2018, tiveram contato dia 6 de agosto de 2021. Tirando o mais velho. O mais velho vem em todos os aniversários. Porque a família é tão importante, né? Para as crianças. É. Eles não têm afeto nenhum. Só pelo mais velho. Não tem. E ele é fantástico para os meus filhos. Tanto que o afilhado dele tem o autismo, que tem aquela dificuldade um pouco para comer, bem seletivo na alimentação. Então, ele se veste quase todo dia de Homem-Aranha, Superman, não, Spider-Man que ele chama. E liga de FaceTime para o afilhado dele. E o afilhado dele crê, assim, bem... Que pessoa doce. É. Ele crê que ele é amigo do Spider-Man e ele fala, então eu vou comer que o meu amigo me ligou. Então, ele tem um carinho, um zelo, uma paixão pelos meus filhos muito grande. Completamente diferente do pai. É. No entanto, todos da família viraram a cara para o irmão mais velho. Ninguém conversa com ele porque ele dá suporte aos meus filhos. Tanto ele quanto a minha ex-cunhada. Que não existe ex-cunhada, né? Existe ex-marido. É. Graças a Deus, Juliana e Rossano são um presente na minha vida. É. E me deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Pathy. Quando ele rasga o teu vestido, ele tem esse momento aí de agressividade. Você contou para os teus pais? Não. Você chegou a dividir isso com eles? Não contei. Escondi. De todo mundo? De todo mundo. Você contou para alguém? Para um amigo? Não. Somente a minha babá soube que estava no dia, né? No momento. E por que você esconde? Vergonha? Vergonha. Principalmente porque meu melhor amigo lá atrás, antes de eu namorar, me avisou. E a vergonha de falar para ele, você tem razão. E falar para ele, você tem razão, porém eu não vou me separar. Então, a sua família não sabia que você estava sofrendo abuso? Não. Não sabia. E quando você decide que você vai se casar nessa situação? Abandonou seu trabalho? Não. Isso foi pós-casamento. Essas duas atitudes, tanto quando ele me deu um tapa no rosto com o meu filho Gabriel no colo, quanto o vestido que foi a segunda agressão, eu já era casada. Sim, mas quando você chega para os seus pais e fala, pai, mãe, eu vou me casar, estou abrindo mão de tudo, estou abrindo mão do meu trabalho, estou abrindo mão da minha vida, quero seguir esse romance aqui, estou apaixonada. Qual foi a reação dos seus pais? O meu pai sempre me apanhou em tudo. Meu pai era o tipo do pai que... Mas ele não ficou preocupado? Ele não, a minha mãe sim. A minha mãe bastante. A minha mãe ficou um período sem falar comigo, achando que aquilo iria, de alguma forma, fazer eu voltar atrás da minha decisão. É, é difícil, né? É, mas não deu certo. É que mãe fica, né? Mãe sente, né? Fala, não, minha filha e seus irmãos? Meus irmãos nunca se intrometeram. Nunca nada, nunca falaram nada. Sempre me deixaram fazer o que eu queria e se eu quebrasse a cara ou se eu desse tudo certo, para eles estava tudo bem. E se você, hoje, pudesse voltar no tempo, sendo a Patrícia que você é hoje, vou te fazer uma pergunta. Você teria aceitado o casamento que você fez nessas condições? Existe uma... uns dois lados dessa resposta. Eu hoje não consigo me ver sem os meus filhos. Então, precisou desse casamento para eu ter, hoje, meu bem maior, que são os meus filhos. Mas, ao mesmo tempo, se eu soubesse que era tudo isso e que se eu tivesse escolhido o lado oposto e o lado oposto também me desse os meus filhos, com certeza eu teria feito tudo diferente. Eu não teria aceito 1% de tudo que eu passei. Mas eu aceitava inconsciente. Sim, sim. Eu não entendi aquilo como uma agressão. Você entende que você foi ingênua, inclusive. Sim, sim. Porque, assim, a agressão, ela... Porque você chegou à agressão física, de fato. Cheguei. Mas uma agressão, ela nunca chega no físico, né? Até porque ele é muito sedutor. Sim. Enfim, deve ser um homem muito bonito. Então, entra aquela coisa toda, né? Olha, não, eu vou te prover, eu vou isso, você vai ter uma casa linda. Você não precisa se preocupar em trabalhar. O que eu ganho é suficiente para a gente ter uma vida, né? É bastante confortável. É um homem muito bonito, um atleta. Imagino que ele deve ter um corpo incrível. Então, né? Ele tem todos os predicados que a gente fica imaginando. individual, né? Tipo, olha, estou vivendo um sonho. Exato. Não é verdade? Só que, aí, o que a gente deixa de ver? Eu estou sofrendo aqui, né? Primeiro, o meu abuso financeiro. Depois, vem o abuso que é o emocional. Porque não estou trabalhando, estou cuidando de casa. Não estou, né? Aí, eu tenho que estar sempre linda, bonita, né? Porque é isso que ele espera de mim. Porque se eu não estiver linda, bonita, ele tem o direito de ter outro. Outras mulheres, né? Ou sejam amantes, ou sejam mulheres que ele vai contratar. Não interessa. Mas ele tem o direito, porque você não está lhe correspondendo aquilo que ele, né? Ele está te oferecendo, né? Aqui, olha, Patrícia. Mas é muito difícil você conseguir enxergar isso dentro do casamento. As pessoas estão aqui fora e estão te falando. E você está lhe negando. Não. Não é assim. E por que você acha que é tão difícil, Pátia? Às vezes, por amor. A gente quer que o amor dure para sempre. Aquela história de pai e mãe, de vô que está casada há 50, 60 anos. Ele vai mudar. Não vai mais acontecer isso. E tem um lado também que pega... Isso, na verdade, eu pensava também um pouco no meu casamento. Mas, após o ocorrido, eu recebi mais de 9 mil mensagens de mulheres. Relatos que eu não imaginava que era verdade. Para mim, aquilo era um filme. Relatos como assim, ó. Eu vivo em Portugal. Eu estou num porão. E poucas vezes eu consigo pegar sinal de internet. Eu já pedi ajuda para a minha família. Todo mundo falou que essa foi a minha escolha. E o meu passaporte está retido. Minha ajuda. Eu falei, como eu te ajudo? Como eu consigo te ajudar daqui do Brasil? E eu fui falando com ela. E o consulado e tal. Ela, de repente, sumiu do meu Instagram. Não consigo mais achá-la. Então, provavelmente, alguém deletou. Ela deletou. Então, assim, eu tive cada relato que eu entendi um pouquinho daquilo que eu vivia. Mas um monte ainda. Continua casada que fala. Patrícia, eu parei no tempo. Eu aceitei há 20, 30 anos atrás que eu não precisava trabalhar. Quem hoje quer uma pessoa com 50, quase 60 anos? No que que eu vou trabalhar? No que eu vou me sustentar? Então, se submete a qualquer tipo de relação, seja verbal, seja agressiva, porque hoje não se vê mais na vida. Acha que não tem a capacidade de se reerguer. E eu consegui, mas não é pela minha idade, porque eu estava com 33, 33 quando eu me separei. Não, se eu tivesse 50, eu teria tido a mesma reação. Eu teria tido a mesma atitude. Porque eu tive um estralo onde eu falei, ou eu fico aqui e morro, que ele vai me matar. Ou eu enfrento a minha vida, seja passando fome, seja embaixo da ponte, juntamente com os meus cinco filhos. Que eu jamais daria, eu separaria eles de mim. Nem por um período, nada. Porque eu fui separada da minha mãe. A minha mãe acabou, ainda na gestação, tomando a decisão de não querer filha. Então, eu não faria para os meus filhos aquilo que eu nunca entendi que a minha mãe tinha feito. Até então, eu não tinha entendido. Depois, a gente começa a ver os propósitos de Deus. E acho que é sempre isso que eu penso. Por que aconteceu isso? Porque Deus quis. Deus já tinha aquilo planejado, já estava trilhado na minha vida. Então, tá. Então, cadê o lado bom disso? Se eu pensar sempre o lado ruim, eu não vou viver. E é o que eu sempre digo. A gente vive todo dia. Tem gente que fala, não, a vida é uma só. Não, a vida não é uma só. A vida é todo dia. A morte é uma só. Então, eu acabo fazendo do limão a limonada, né? Que a gente sempre diz, com tudo que acontece na minha vida, de tentar ver o lado bom. Então, se eu tivesse 50, 60 anos, eu teria tido a mesma força, persistência, o mesmo medo e faria tudo de novo. E me conta uma coisa. Quando você decide se separar dele? É você que decide? Eu que decido. Eu estava em Salvador. Morávamos lá. Ele foi convocado por um jogo que é muito importante na profissão dele, de basquete, que chama Jogo das Estrelas. E aquela convocação veio num momento muito bom para ele, porque ele não estava muito bem na carreira. E seria a grande chance dele dar uma alavancada. E a confederação de basquete me comunicou para que eu desse, no momento adequado, a notícia para ele, momento família. Saímos para jantar, dei a notícia para ele. E ele ali, muito feliz, muito eufórico, falou, você vai comigo, porque seria no Ibirapuera. Você vai comigo, eu quero você do meu lado neste momento e tal. E aquilo ali, para ele, era uma realização voltar, porque ele participou do Jogo das Estrelas na minha gestação, onde fizeram homenagem para mim, pós-jogo, que o Brasil venceu, que eu estava gestante e tal. E pós-jogo, ele nunca mais tinha sido convocado. Então, aquilo veio como um troféu para ele, para falar, olha, está vendo? Eu sou importante ainda na minha carreira. Ele era um profissional muito bom. É indiscutível ele como profissional. Ele era um bom jogador, no entanto, foi da seleção muitos anos. E aquilo veio para fechar com chave de ouro tudo o que ele estava passando de momentos ruins na carreira. E aí, ele foi para São Paulo antes para treinar, ele veio para São Paulo para treinar. Eu não, tinha que ficar lá em Salvador para esperar a... Eu tenho uma pessoa que eu tenho quase como mãe também, que é madrinha da minha filha mais velha e como se fosse vó dos meus filhos. Ela trata como neto. Ela foi de São José dos Campos para Salvador para eu poder vir. Para ela ficar com as crianças, para eu poder vir. E quando aconteceu isso, eu estava indo buscar no aeroporto e eu liguei para ele, ele não atendeu. Ele desligou a chamada e falou, eu não posso atender. Eu estou dividindo o quarto com o fulano e ele pode acordar e amanhã a gente tem treino de manhã. Falei, desculpa. Ainda me senti culpada. Falei, me desculpa. A gente se fala por aqui, liguei para desejar bom treino amanhã, que eu amo você e amanhã, se Deus quiser, à noite eu estou em São Paulo. Ele falou, estou te esperando, eu te amo, você é a minha vida, tal, tal, tal. Eu acho que no momento que ele foi colocar o celular no bolso, o WhatsApp que a gente estava conversando, ele não fechou, descou para o meu celular. E ele estava na balada com mulheres. E eu ouvi por três minutos. Quando eu desliguei a chamada, porque eu cansei de ouvir aquela conversa, eu desliguei a chamada e mandei para ele. Olha o seu WhatsApp, você me ligou. Ele olhou, que eu escrevi, ignorou, e eu sou daquela que fala muito, escrevi um texto, uma bíblia para ele. E ele ignorou. No dia seguinte ele acordou e falou, oi amor, tudo bem? Não entendi nada que você escreveu. Eu estava dormindo enquanto você me escreveu. Mentiroso. E eu falei, então, tá bom. Então, como foi seu celular que me ligou, está aqui a chamada no WhatsApp, circulei os minutos. Falei, eu ouvi até onde eu achei que eu pudesse ouvir. Eu falei, eu vou para São Paulo porque eu quero ver meus pais, senão eu ia cancelar, já que a Luzia está aqui. Eu fui para São Paulo, vim para São Paulo. Eu fui no jogo dele, onde realmente ele não sabia nem onde eu estava sentada, porque eu não tive nem contato com ele. E, por ironia do destino, ele era a pessoa que, assim, num degrau de acho que 10 jogadores, ele é o décimo com chance de ganhar. Porque ele era pivô e ali era um jogo de habilidades, então, com 2 metros e 8 é um pouco difícil ter habilidade, né? Então, é mais a área do armador que tinha chance de ganhar. E, por ironia, ele que ganhou, e na hora que ele ganhou, acaba que ele vira o centro das atenções, eram pessoas renomadas que estavam ali entrevistando ele, Oscar, Hortência, era Tiaguinho que estava tocando, que foi cumprimentá-lo. E, na hora, ele puxa na imprensa, ah, essa é minha esposa. Então, não ia na frente da empresa e falava, peraí, o que você fez ontem? Não. Ali, fui elegante, cumprimentei, falei, a hora que acabou a entrevista, eu falei, Salvador, a gente conversa. Salvador, aqui não. Aqui, tudo bem, aqui eu sou sua esposa. Ali, a gente aproveitou a vitória dele, eu fui para São José dos Campos e ele voltou para Salvador, que o avião dele já era certo quem compra a confederação. Eu iria dois dias depois que eu queria ver meus pais. Quando eu cheguei em Salvador, foi no dia 20, não, foi no dia 18 ou 21 de março, enfim, não me recordo. Acho que 21 de março de 2018, quando eu cheguei em Salvador, eu vi meus filhos, ajudei no banho, coloquei para dormir, que eu estava com saudade. Quando ele falou assim, vamos dormir, eu falei, ah, você é na sala, a gente vai conversar. Naquela conversa, em algum momento, a gente se perdeu e partiu para a violência física, ele, e a Luzia estava em casa, foi onde, quando ela chega na sala, ele estava com o carrinho de gêmeos, meus filhos, estava dobrado. E ele é muito alto, 2,8 metros, ele ia jogar na minha cabeça e aquilo podia me matar. Ela entra na frente, acertou aqui todo o ombro dela, onde ela ficou com o hematoma no ombro inteiro, e eu corri para a cozinha. E consegui correr para a cozinha, onde eu peguei uma faca e falei para ele, se você vier perto de mim, ou eu te mato ou você me mata. Ou eu te mato com a faca ou você vai tomar a faca de mim e vai me matar. Então, fique longe de mim. No que ele tentou chegar perto de mim, eu já estava ligando para a polícia, a polícia chegou imediatamente, rapidinho, ela chegou, e a polícia falou, a partir de hoje, você vai sair de casa. Ele falou, ah, mas olha, é ela que está com a faca. Mas só que eu estava com todos os dedos dele também no meu pescoço, e policial... A sua amiga machucada. É, então, não tenho nem o que, né, policial, só de bater o olho em mim, e falou, sua mão inteirinha está no pescoço dela e no peito dela. Porque ele conseguiu tentar me enforcar. E ali, eu falei para ele que eu nunca mais iria olhar na cara dele. E em um momento, ele deixou o celular perto, enquanto ele foi fazer as malas, com o policial dentro de casa, eu peguei o celular e descobri mais traições dele. Naquele momento. Com outras mulheres? Não. Com travestis. E aí foi onde eu decidi realmente me separar. Ele tinha relação, relação mesmo, era uma coisa constante. Ali eu já não sabia o que era. Naquele momento, eu entrei em contato, eu printei um dos telefones, entrei em contato com uma delas, na verdade, com uma não, com três. Uma que me bloqueou, falou, eu não tenho nada para dizer para você sobre meus clientes. Entendi. Entendi. Então, na verdade, ele era cliente e não, tipo, elas eram amantes dele. Não, era cliente. E ali eu entendi que realmente a profissão dela, e eu não tinha nada a ver com isso, e realmente ela não poderia se expor para uma mulher que ela nem conhecia. Mas, quando tudo aconteceu, que eu coloquei à tona, que eu vinha a público falar tudo o que aconteceu, essa mesma que me bloqueou, me procurou. Me procurou para dizer que era verdade. Que realmente ele me traía com ela e com outras. Ela te deu suporte, ela ficou do seu lado. Me deu suporte. Foi muito mais mulher do que muitas mulheres. Olha, parabéns para ela. Inclusive, a namorada atual dele, ela assistiu tudo à agressão, que foi na porta da minha casa. Ela ficou do outro lado da rua, de braço cruzado, que faltou me pedir alguma coisa para comer. Ela não se aproximou, em nenhum momento ela falou, para, não machuque, não bate, você vai matar, é a mãe de seus filhos. Nada. Ela não fez nada. Nada. E pelo contrário, ela assumiu a autoria. Mas a gente vai chegar lá. Sim. Me conta antes, aí vocês se separam. Nos separamos. A polícia de Salvador retira ele de casa. Isso, retira. Ele vai embora. Nunca mais entrou na sua casa. Entrava para ver os filhos, mas três dias depois, eu já soube que ele estava morando com uma mulher em Salvador. Mas você chegou a trocar as fechaduras, você ficou com medo, porque ele foi muito agressivo ali. Não fiquei. Não porque nós tínhamos um combinado assim, ele entrava no meu prédio, mas ele ia na brinquedoteca e ababadecia com as crianças. E quando tudo isso aconteceu, o que você tomou como medida? Você foi pedir uma medida protetiva? Eu liguei para minha mãe, que é advogada, e falei para minha mãe que eu estava indo para a delegacia. Ela falou, você me ligou como mãe ou como advogada? Daí eu não entendi. Falei, ué, como mãe. Ela falou, vai lá. Faça tudo, protetiva, ele vai ser preso. Eu fiquei com aquilo, eu estava chorando muito, e eu falei, tá, mas como advogada? Como advogada, pegue a sua mala, seus filhos e volte para a casa dos seus pais. Porque ele vai ser preso, mandado embora, justa causa. O que ele é? Um atleta. Nem seguro de emprego ele tem. Do que você vai se alimentar? Você e seus filhos? Se você não consegue trabalhar? Simplesmente peça a separação. Ela falou, eu estou falando friamente como advogada. Peça a separação e vá embora de Salvador. Venha para casa. Eu e seu pai vamos mandar todas as passagens. E você vem embora. Peça 30% do salário dele, que é o suficiente para vocês pagarem aluguel, todas as contas e comer. Aquilo me fez pensar, porque eu não poderia agir com a razão ou com a emoção, porque eu sabia que ali eu teria que ter um gasto para ir embora, eu teria que ter uma casa para morar e alimentar os meus filhos. E aí você se depara com a questão do que foi o abuso financeiro. Exato. Porque é o seguinte, se o teu direito era de verdade de expor aquilo tudo, mas significaria o quê? Ele vai preso, vai perder. Ele seria mandado embora do time. E como é que essas crianças... Porque isso passa na cabeça de muitas mulheres, né? Sim, muitas. Como é que é melhor então eu tentar contornar essa situação para que pelo menos os meus filhos, né, o pai continue trabalhando e ele... E pague a pensão. E seja o provedor ali, porque é o que ele tem que ser, é o mínimo, né, depois de tudo que fez. Eu fui muito julgada quando eu falei isso, mas o que as pessoas não entendem, eu falo, ah, por que você não foi trabalhar? Eu acho que uma mãe atípica de uma criança só, ela entende o que eu estou falando, ela entende. Uma mãe atípica tem tantos afazeres como qualquer outra mãe, não estou menosprezando e nem diminuindo, todas as mães têm sim. Mas é muito mais fácil quando a gente é uma mãe, eu sou, né, uma mãe de uma criança que tem saúde, que era muito mais fácil eu falar, vai no banheiro, toma banho, Duda põe a tua comida, Duda come tua comida, é mais fácil. Ah, Duda, a mamãe vai trabalhar, você fica aqui com a vovó, fica com não sei o quê, que é muito mais fácil você ter uma rede de apoio quando a criança não tem nenhuma comorbidade. Quando existe a comorbidade, portas se fecham, em amizade, em família, é muito legal. Nossa, ela é uma guerreira, ela lá e eu cá. Quando meus filhos ficam doentes ou quando eu opero, raramente eu conto em uma mão só, as pessoas que vão no hospital, as pessoas, e às vezes é de quem eu menos espero. Minha filha, aqui em São José, já operou de câncer, uma pinta cancerígena que deu como câncer no pé. Eu recebi a visita da avó Luzi e de duas terapeutas dos meus filhos. É raro as pessoas que abrem a porta. Então, assim, eu tenho quatro crianças atípicas. Então, quando as pessoas, é muito mais fácil julgar atrás de uma tela, por que você não foi trabalhar? Porque eu não consigo hoje me fechar no escritório oito da manhã e sair às seis da tarde, sabendo que meus filhos têm que trocar a fralda. Sete anos ainda usa a fralda. Não usa porque, rebatendo até uma seguidora, falou, mas você não pensa em tirar? Não é muito mais fácil do que ter preguiça de tirar a fralda do seu filho? Falei, preguiça é uma coisa que eu não tenho na minha vida. Mas o meu filho tem um problema anal, que é onde ele não sente, ele tem uma fraqueza anal onde ele não sente fazer. Então, até quando, não sei, todas as medicações que tem, eu já dei. Agora vai ser cirúrgico. Então, assim, trabalhar para uma mãe que tem uma criança com saúde já é difícil. Ou deixo na escolinha, ou deixo com o babá, ou deixo com a avó, ou deixo com o vô. Mas para quem tem filhos atípicos, é muito difícil. Eu vou mais fundo do Pathy. Eu acho que ninguém tem o direito de julgar. Não tem, mas infelizmente a internet... Independente, é, da... Sabe, se você tivesse... Se você podia não ter filho algum. Pois é. A questão do sofrimento, ela é tão pessoal. E você me falou uma coisa aqui, né? Começa com a própria vergonha. São questões muito pessoais e que você vai ter que lutar. E é uma luta sua para poder superar cada um desses problemas que, na verdade, a gente não pode só culpá-lo, né? A gente também tem uma culpa nisso. Temos. Porque você traz ele para a sua vida. Exatamente. E aí, quem pode julgar? Ninguém tem o direito de julgar. Então, se alguém estiver te julgando, isso é um absurdo. Mas eu aprendi tanto, através de terapia, é... Às vezes vai soar até um pouco fria, mas hoje eu consigo conectar o que eu quero ou não absorver. Então, todo mundo fala, você viu uma matéria tua que saiu, as pessoas te julgando, que você aceitou, que você estava com ele por dinheiro, que... Eu não filtro aquilo para mim. Hoje é muito bom, mas o que eu digo, assim, é que seja um recado para essas pessoas que fazem, que trabalham essa questão de querer julgar o outro, porque é impossível. Você não pode julgar uma vida que você não viveu. É uma vida que não te pertence. Mas é exatamente isso que eu tenho em mente. E eu acho que o que falta para essas pessoas é um pouco de empatia. Ah, isso falta muito no mundo. É um pouco de empatia, de, sabe, se colocar um pouco no lugar do outro. E não é fácil. A sua vida não tem nada de fácil. Não. É, pode olhar assim, nossa, ela é uma mulher linda, bonita, mas... Ok. Vem, coloca o meu sapato aqui agora, pega um pouquinho do meu chapéu e vem viver 24 horas da minha vida. A sua vida é bastante difícil. É muito. Eu entro o mês sem saber como eu vou terminar. Eu entro, às vezes, no vermelho, sem saber quando vem minha pensão, que a pensão só vem com a execução. Todo mês a mesma conversa. Não tem um acordo de... Você consegue cumprir aquilo que o juiz falou? Não, não consegue. Ele consegue desafiar, esperar eu ligar para o advogado lá no dia 29, 30 do mês e falar... Doutor, vamos executar, estou precisando. Até hoje ele continua, né, tipo... Ele é o maior obstáculo que eu tenho com os meus filhos. Ele continua punindo não somente a mim, ele continua punindo os próprios filhos. Porque hoje eu tenho o convênio que o juiz determinou que ele que pague, ele ainda faz sacanagem o convênio dos próprios filhos. Que eu tenho uma liminar, onde o convênio paga todos os tratamentos 100%. Que eu fui atrás do advogado, eu fui atrás da justiça, eu ganhei a ação, porém, quando eu me separei, óbvio, ele me tirou do convênio. Então, ele se tornou o titular, o único titular. Então, até hoje, ele é a pedra no caminho para evoluções do próprio filho. Que horror. E, Pathy, aí, tudo isso aconteceu, você ganhou o direito à medida protetiva, como foi isso? Você teve a medida protetiva, depois dos abusos físicos. Porque sempre ele ia na porta da minha casa, sempre provocações, sempre insultos, e começaram as ameaças de agressões. E nessa época eu ainda tinha um relacionamento, onde ele chegou em casa e não esperava. Porque sempre o meu ex-namorado parava o carro na porta da minha casa, que só cabe um carro, e o meu carro na garagem, e o portão é todo fechado. E aí, nesse dia, por algum motivo, eu saí com as crianças, eu lembro, nós fomos ao shopping, eu, meu namorado e as crianças, então eu tenho um carro de sete lugares, e o dele ficou na garagem. Quando eu cheguei, eu parei meu carro na porta de casa, coloquei as crianças, e o ex-namorado foi limpar o carro dele. Mas tudo fechado. Quando tocou a campainha, eu vi pelo pé, né, que tem um vão, eu falei, ih, avisei meu namorado, tá aqui. Ele falou, mas hoje não é dia de pegar as crianças, por que ele tá aqui? Eu falei, eu abri o portãozinho, o meu namorado ficou aqui atrás. Eu abri o portãozinho, ele falou assim, agora insultou, falou palavra de baixo calão, se referindo ao meu ex, cadê ele agora pra te defender? Eu vou entrar e vou pegar meus filhos. Ele falou, aqui em casa você não entra. A casa está no nome dele, que é um dos bens dele. Na separação, ele só falou, ah, eu vou te dar a moradia, você pode morar na sua cidade e ficar com a casa que tá lá. Mas a ameaça constante que vai tomar da gente, isso aí é constante. E aí foi quando eu falei, aqui em casa você não pisa. Ele falou, vou entrar. Eu vou entrar e se você impedir, eu te bato novamente. Só que o meu ex-namorado já tava com o celular gravando tudo. Então, você tem isso gravado? Tenho, tenho tudo gravado. Eu falei, aqui você não entra. Ali eu tava um pouco segura, porque ele já tava gravando e tava ali. Ali era o meu suporte de defesa. E quando ele colocou o primeiro pé dentro da minha casa, e a mão no meu ombro, meu namorado apareceu. Ele falou, mais um passo, mais um passo que você der, você sabe que a gente vai acabar brigando. E eu acho que não é isso que você quer, principalmente que os seus filhos estão aqui. E aí ele saiu, ele se assustou, porque ele é muito homem, com dois metros e oito, frente a frente com uma mulher. Agora, um homem, um metro e setenta e cinco, não, ele não... É dois metros e oito de covardia. Não de... Ele recuou. Ele recuou e foi embora. E nesse dia eu tinha tudo gravado, fui pra delegacia, gravou os insultos, tanto a mim quanto a ele, e também aonde ele me ameaça a todo momento. E ali a juiz entendeu que eu já tive protetiva contra ele, que já havia vencido, a juiz entende que realmente eu precisava de uma nova protetiva. Isso em maio de dois mil e vinte e um agora. E aí, depois desse fato, acontece um fato novo. Isso. Que aí foi um fato muito grave. Foi. Você podia ter morrido. Sim, se não fosse a minha filha mais velha, com certeza nem aqui estaria contando essa história. E conta pra gente o que aconteceu, Pathy. Ele com essa namorada atual, ela sempre me provocava. Ele ia deixar as crianças em casa, ele via a cada quinze dias, ele parava o carro dele na porta da minha casa, e ela parava o dela do outro lado da rua, saía do carro, cruzava os braços e ficava olhando pra mim. Intimando com o olhar. Mas assim, se ela tivesse, que ele teve uma namorada, até que mora em São Paulo, ela não. Ela ia dentro do carro dele, com a minha maia no colo, porque a maia não tem controle cervical nenhum, e ele não tinha cadeirão, ela ia com a maia no colo, quando ela chegava na porta da minha casa, ela falava, tua filha, tudo bem? Eu falava, tudo bem, obrigada. E eu ia entrando com meus filhos. Aí tá tudo bem. Ele tinha uma namorada na qual o ajudava, e estava ali pra ajudar também os meus filhos. Que não é só filho dele, é o meu. Então, ao invés da minha filha estar ali caída, deitada de qualquer jeito, porque ela não tem controle pra sentar, não, a namorada dele estava ali pra ajudar. Quando ele terminou com essa namorada, arrumou essa atual, onde ela não ia no carro com ele, ela ia no carro dela, onde ela não dividia, ia as cinco crianças com ele, ela não dividia as cadeiras de roda e andador com o carro dela. Não, ela ia ali pra vigiá-lo. Bem segura como mulher. Então, é onde eu falo que existe diversos tipos de mulheres que submetem a coisas que um dia ela sequer imagina que se tá batendo na mãe dos filhos. Quem que é ela na história? Será que ela acha que o alecrim com ela vai ser tudo diferente? Com ela, as coisas são diferentes. Que a errada sou eu. Que é por isso que eu que apanhei. E nesse dia, essas provocações, tanto dela e ele, os ciúmes doentios do meu ex-namorado, acabaram que os dois advogados falaram assim, ó, vamos fazer o seguinte, tanto na hora de pegar, quanto na hora de devolver, sem ninguém. Ok, tá tudo bem. Pra mim, não interferia em nada. Porque a babá me ajudava, né? Na hora de entregar. E a babá me ajuda na hora de devolver. Porque tinha que pegar cadeira de roda, andador, órtese, os quatro. Então, só uma das minhas filhas que anda. Então, era mais fácil colocar a Rafaela no colo, no chão, ela ia andando e eu ia pegando o restante das coisas, tanto eu quanto a babá. E aí ficou esse acordo. No entanto, ele me ligou. No dia dos pais, seria domingo. Porém, era meu final de semana. Mas, devido a um acordo judicial, datas especiais de dia das mães, se eu estivesse com ele, tinha que me devolver e vice-versa. Ele me ligou e falou assim, o pai dele estava doente desde a época do casamento, falou, meu pai deu uma piorada com câncer, então eu gostaria muito de levar as crianças para o sul para visitar o papai enquanto ele está vivo. Eu falei, tá, mas quando? Ao invés de eu pegar ele somente no domingo, eu posso pegar na sexta e te devolver domingo? Porém, domingo, ele teria que devolver às 17 horas. Ele falou, eu não tenho horário para te devolver. O meu avô é às 8, chego, não, é às 7, no máximo 10 horas eu entrego às crianças. Elas precisam dormir, né? Eu falei, ok. Ele falou, é só porque eu vou e tal. Pensei comigo, eu falei, pensão atrasada, mas vai para o sul com 5? O 5, ele e a namorada. Eu falei, bom, acho que o pai está mal mesmo, né? Porque deve ter feito uma dívida tremenda para que isso acontecesse e está tudo bem, porque eu acho que é isso mesmo, né? Dinheiro, a gente está aqui para realmente fazer tudo isso que o amor não tem preço e vai lá visitar seu pai. Já tinha anos e anos, acho que 3 anos e meio, que ninguém da família dele, a não ser o mais velho, vir. Então, a mãe viu duas vezes na vida, viu a terceira agora, três vezes em quase oito anos, então, eu autorizei que fosse. Na ida, ele parou o carro sozinho, eu entreguei as crianças, andador, tudo no carro dele. Ele pegou a estrada sozinho para o aeroporto de Guarulhos. Cumpriu. Na volta, quando deu 10h30 da noite, eu liguei para ele, ele não me atendia. Ele falou 10h. 10h30, 11h, 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 nada. Quando eu consigo falar com a minha filha mais velha, ele falou, desliga o telefone. Eu falei, aconteceu alguma coisa. Eu entrei em parafusos. Eu falei, pá, 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 aconteceu alguma coisa. E aí, o que acontece? Infelizmente, aqueles pensamentos, bateu o carro, deve estar no hospital, ele não quer que eu saiba, e eu não sei onde é, eu não sei onde eu procuro, então, eu não sabia o que fazer. E ela, e ele desligou o celular da minha mais velha. Quando foi meia-noite, 14h, ela me mandou uma mensagem de Whats. Mãe, estamos na ponte. Existe uma ponte que vai para a minha casa, que da ponte à minha casa dá exatos dois minutos. Quando ele chegou, eu já desci correndo, desci as escadas correndo, abri o portão da garagem grande, a babá saiu comigo, ele abriu o portão, ele parou na frente de casa, e eu falei, o que aconteceu com o horário? Ele não me respondeu. Ele já abriu o porta-mala, pegou o andador e jogou dentro da minha casa. O andador que é do próprio filho, mas ele não jogou, ele não colocou. Ele jogou, independente se aquilo ia quebrar. Nisso, virou outro carro, a namorada. Eu só falei, o que ela está fazendo na porta da minha casa? Nós temos um acordo. E ali ele já me insultou, já soltou palavras de baixo calão, com o porta-mala dele aberto, ele pegou um tênis All Star da Rafaela e jogou na minha direção. Só que ele é um cara muito forte, é um cara que jogou basquete a vida inteira. Então, não preciso nem falar que ele acertou, enchei o meu rosto, automaticamente subiu um osso, o All Star tem aquele bico duro, né? Duro, sim. Bateu, e aí eu estava gravando. Quando eu desci, eu coloquei meu celular para gravar, mas eu não esperava uma agressão física, eu esperava verbal, que ele é sempre assim. Então, eu peguei meu celular, coloquei no meu bolso, eu estava de caos de moletom, quando ele jogou em mim, eu tive a péssima ideia e eu fui impulsiva, que se eu pensasse por um segundo eu não teria feito isso, eu tirei o celular e falei, eu estou te filmando. Eu filmei toda a agressão verbal. Joga o outro agora. Ele jogou. Jogou e acertou aqui, mas não com tanta força. No que eu estava assim, ele tomou meu telefone. No que ele tomou, ele ficou tentando apagar, ele descartar, né? Na verdade, eu estava filmando ainda, ele descartou o vídeo e deu um passo para trás. E aí eu falei, dá meu telefone. Ele deu o primeiro murro. O primeiro murro, eu não foi tão forte, mas eu caí de joelho. No que eu caí de joelho, eu grudei a camisa dele para eu não ir para trás. Ele te deu um soco no rosto. É, aqui. Ele me deu um soco aqui no rosto. E a namorada dele, do outro lado da rua, fora do carro já. Vendo tudo. Vendo tudo, a todo momento. Não falou uma palavra, eu não ouvi a voz dela neste momento. Não ouvi. Não tinha nada, assim. E a babá, assistindo tudo, e a minha filha mais velha, assistindo tudo. Junto com a Maia, no colo. Porque ela estava saindo do carro ainda. Os outros três já estavam dentro de casa. A babá já foi colocando. E aí, quando ele me deu o primeiro murro, eu segurei na gola da camiseta dele, que rasgou por inteira, porque ele continuava tentando me empurrar e eu segurando a camisa para eu não ir para o chão, que eu sabia que poderia ser pior. Só que na hora que eu realmente me sustentei no chão, eu fiz assim, dá o meu celular. E eu abri a guarda, como diz o policial para ele. Aí ele me deu um murro de frente. Ali, eu caí desmaiada. Já na rua. Quase um nocaute. É, ele é muito forte. Ele tem 2 e 8, 120 quilos. E ele malha, faz crossfit a vida inteira, desde os 15 anos dele. Então, ele tem muita força. E quando eu caí no meio da rua, ele já veio para chutar a minha cabeça. Acho que eu tomei uns dois chutes, que é o que a minha filha lembra. Tanto ela, quanto a babá. Aí eu tomei dois chutes já desmaiada no chão. A namorada dele não fez nada, não tentou segurar, não tentou parar, não gritou. Não atravessou a rua e... Não pediu ajuda para o vizinho. Não, ela não abriu a boca, ela assistiu de braços cruzados. E ali, quando eu retomei, foi quando eu escutava a voz da minha filha, você vai matar a minha mãe. Você vai matar a minha mãe chorando, entrando na frente dele, junto com a Maia. Como a Maia não tem nenhum controle, então ela tinha que segurar a Maia assim e colocou a Maia na frente dele. Se ele fosse para cima de mim, ele ia acabar batendo na própria filha. E ali ele parou e ele só falou para a namorada, entra no carro. Ela entrou no carro dela, não assim, que nem um cachorrinho obedecendo. Fica quieta, entra no carro. Ela entrou no carro dela, ele quando estava indo para o carro dele, ele já tinha jogado o meu celular uma vez no chão, mas pelo que eu vi, tinha quebrado a película. A tela talvez, mas nada grave. E o meu telefone era todo de vidro. Eu trabalho com o celular, então eu sempre tenho que ter algo bom, porque é aquilo que me sustenta. E quando ele se afastou, que eu ainda estava na rua, eu coloquei a mão, não senti o meu dente da frente, eu falei, você quebrou o meu dente, você quebrou o meu dente. Cadê o meu dente? A Duda fala, mãe, você só repetiu cadê o meu dente? E quando eu olhei para trás, ele estava chegando no carro dele, ele levantou a mão e tacou o meu celular. No que ele fez isso, nem chip eu sabia onde tinha ido parar. Ele não te prestou nenhum socorro? Não, ele fugiu. Até porque nisso eu já tinha protetiva. Se ele ficasse ali e vizinhos, por um acaso, tivessem ouvido e chamasse a polícia, ali ele seria preso em flagrante. Eu estou chocada. Esse homem, ele te chutou, ele te socorreu, desmaiada. E ele não prestou socorro, ele não te enfiou dentro do carro para levar para o hospital? Não, ele fugiu, tanto ele quanto a namorada. Eu entrei em casa desnorteada, com muito sangue. A Duda ficou lá fora recolhendo o pedaço do meu celular, tentando achar meu chip. E quando eu entrei, eu falei, Eduarda, e nisso que ela entrou na frente dele, ela também soltou o celular dela. Então, o celular dela também quebrou a frente. Imagina que trauma para a sua filha, mas... E aí, nisso que ela acabou soltando, ainda estava fazendo ligação dela, só o touch que ficou muito ruim. Eu falei, liga para o fulano, que é o meu ex-namorado. Liga para ele, liga para ele. Quando eu liguei, ele falou, o que aconteceu? Eu falei, ele me bateu, me ajuda. Ele falou, estou indo aí. Ele nem terminou de ouvir. Ele me pegou em casa, eu fui para a delegacia. Quando eu cheguei na delegacia, o escrivão falou, olha, você não tem condições nenhuma de esperar aqui para ser atendida. Era meia-noite 35, mais ou menos, meia-noite 40, isso, já do dia 9, ele falou, você vai ser atendida que eu estou com flagrante lá pelas 6 da manhã. Então, eu aconselho você a ir para o hospital. Você está muito machucada. Então, na hora da queda do meu joelho, o meu joelho teve um inchaço absurdo, teve uma luxação. E eu tive a quebra do maxilar, mas ainda, até então, eu não sabia. Eu sabia que eu estava sem dente, eu sabia que eu estava machucada, mas eu não tinha noção da gravidade. Eu só queria um dentista uma da manhã para voltar meu dente no lugar. Era o meu foco de ouvir do dentista que está tudo bem, seu dente vai voltar. Mas eu acabei ficando internada até as 7 da manhã. Então, como já era 7 da manhã e eu estava com muito sangue, eu fui para minha casa tomar um banho e optei por aquilo que eu achava que seria melhor para mim. Vou na delegacia da mulher. Fui na delegacia da mulher, ainda com o dente daquela forma, ela me pediu, não fui no dentista, exatamente para eu fazer o IML no... Fazer o corpo de delito. É, corpo de delito para exatamente aquilo que realmente aconteceu comigo. Eu não queria camuflar nada. Quando eu cheguei no IML, ele falou, olha, eu não sou dentista. Eu estou vendo que você está sem dente, eu estou vendo que está quebrado. Mas para eu ter noção do que realmente aconteceu, eu vou ter que dar uns pedidos para você fazer. panorâmica, raio-x do crânio, tudo. Eu fiz aquele pedido todo naquela semana, fiz o boletim de ocorrência ainda dentro do horário do flagrante, onde eu achei que realmente ele fosse ser preso, porque existia a protetiva e não, não foi preso. No decorrer da semana, eu fui fazendo todos os exames. Quando foi na quinta-feira, na quarta, eu anunciei na minha internet que eu ia fazer uma live do porquê do meu sumiço e minha irmã falou, olha, a minha irmã tem o meu Insta aberto no dela, falou, a minha irmã sofreu um acidente, eu não posso dar maiores detalhes, ela está sem celular e ninguém sabia o que era. Mas assim, movimentou a internet, movimentou a internet de um jeito absurdo e todo mundo indo atrás da minha irmã, imprensa, até que eu falei, eu vou fazer uma live, eu não vou falar com a imprensa. Eu vou fazer uma live machucada e vou contar o que está acontecendo. Marquei a live para quinta-feira oito da noite. Na quinta-feira, acho que onze da manhã, ele e a namorada foram depor por livre e espontânea vontade. E ele, para a delegada mulher, disse, ela oferece risco para mim, porque ela é influência. Ela tem tantos mil seguidores, vai que uma pessoa faça justiça com as próprias mãos se ela fizesse a live. Então, a delegada não podia me proibir de fazer live nas minhas redes sociais. Então, o que ela fez? Ela colocou em segredo de justiça. Ela tentou me calar de uma certa maneira para evitar. que você poderia estar sendo... Ai, meu Deus, eu perdi até a fala aqui. Você poderia ameaçá-lo. Exato. Eu estou chocada. Eu coloquei a vida dele em risco. Estou chocada. Você coloca a vida dele em risco. De repente, ter um assassino nas minhas redes sociais que comprasse aquela briga e fizesse algum mal para ele ou para a namorada. E aí, não satisfeito, eles fizeram um boletim de ocorrência que eu acho que talvez nem a data tem verdade. Inteiro. Inteiro montado. Eles tiveram de segunda a quinta-feira com o advogado para montar um boletim de ocorrência onde a namorada assumiu a autoria dizendo que quando ela chegou, eu comecei a insultá-la com palavras de baixo calão e que eu fui para cima dela com o meu celular na mão e que na hora que eu comecei a agredir ela gritou o namorado dela e ele só veio separar e que por um acaso sem querer a mão dele pode ter acertado a minha boca e que por algum momento eu soltei o meu celular no chão. Esse é o depoimento dos dois. Agora, sua babá viu tudo. Viu tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem câmeras de segurança na rua? Não tinha. Agora tem. Agora minha casa é repleta de câmera. Agora minha casa é repleta de câmera, mas não tinha. Porém, eu também tenho uma testemunha ocular que quando a minha irmã postou, uma pessoa procurou a minha irmã e falou, a tua irmã mora na rua tal? A minha irmã falou, desculpa, quem é você? Ela falou, se sua irmã mora na rua tal, eu vi a agressão. Eu vi a agressão. Eu moro no prédio de frente com a rua dela. Então ele pode ser a sua testemunha, essa pessoa? Ela é a minha testemunha ocular. E ela, como mulher, aceitou depor. Ela já foi depor. Então, na hora, minha irmã falou, com ela você vai ter que falar. Você não pode fugir. Com ela você vai ter que falar, porque ela pode ser realmente uma testemunha que a gente precisa. E aí eu comecei a conversar com ela, mas eu me emocionei muito, porque ela viu o chutes, ela viu que a namorada não fez nada. Ela viu tudo da janela da sacada dela. E ali ela, eu falei, posso te pedir uma coisa? Você aceita conversar com o meu advogado? Porque eu estou muito nervosa, eu estou no... Eu estava para fazer o segundo corpo de delito. Já com os exames na mão. Ela falou, claro. E o meu advogado ligou e falou assim, você não vai acreditar. Eu falei, o quê? O testemunho ocular está na delegacia da mulher. Depondo a seu favor e falando tudo o que ela viu. Aquilo me deu um alívio. Eu falei, agora, ele não escapa. Porque além de tudo, ainda te coloca numa situação de que você é louca, inventou essa situação. Você sofreu um abuso físico, uma violência. Eles fazem isso. Ele debocha nas redes sociais dele. Se eu tivesse agredido a mãe dos meus filhos, vocês acham que eu estaria solto? E ele leva a vida dele. Ele está debochando a justiça. Debochando. Debochando. Me conta uma coisa, Pathy. Depois disso, o que que a justiça fez? Ele está proibido de ver as crianças? Não, ele pode ver as crianças. Ele pode ver as crianças. Ele tem visto as crianças? Não, desde o ocorrido, ele nunca mais viu meus filhos. Ele não quis? Não, eu acho até que ele quer, porque o advogado dele entra em contato com o meu. Hoje, eu vou cumprir a protetiva 100%. Então, como ele atrasa a pensão, o que que eu faço? Chega sexta-feira, eu dispenso a babá, que daí fica mais barato para mim. Eu dispenso a babá na sexta-feira, eu fico sábado e domingo sozinha até segunda-feira de manhã com os meus filhos. Assim, eu acabo economizando, já que ele atrasa. Ele paga três salários mínimos de babá, de pensão. Eu consigo pagar as babás. De resto das contas, sou eu. Criação, sou eu. Terapia, tudo eu que levo, eu que busco. Eu não tenho nenhum suporte dele. É aqueles três salários mínimos e ponto. Então, o que aconteceu? Como a cada 15 dias seria o final de semana dele, eu estou sozinha. As crianças são atípicas, não anda. Quem que vai entregar? Eu que não chego perto dele. Nunca mais na minha vida eu chego perto dele. Ele não vai ter esse gosto mais de se aproximar de mim. Ele não tem família na minha cidade. Quem vai pegar meus filhos em casa? Ele mora na sua cidade? Mora. Ele mora na sua cidade? Mora. E deixa eu te fazer uma pergunta, Patrícia, agora que você teve algum apoio do governo? Não. Nenhum também? Nenhum. Nenhum. Nenhum apoio psicológico? Nenhum. Não, todo o meu apoio realmente veio que como eu trabalho com a internet e depois que eu tornei público mesmo a delegada colocando em segredo de justiça, eu vim e contei o que aconteceu, que eu acho que é muito isso que acontece, ou as mulheres se calam por medo ou de alguma maneira calam, nos calam. Então, assim, lá em Salvador, quando uma de algumas situações, mentira, em Bauru, eu fui até a porta-delegacia numa delegacia da mulher onde o atendente era um homem que dizia você tem certeza? Você tem certeza que quer ver o pai de seus filhos preso? Então, ali, aonde a mulher quer fazer justiça, ela quer, ela começa a falar o próprio cara que está aqui atendendo, ele não quer me atender. Ele quer que eu volte atrás da minha decisão. É, porque já pensou nos seus filhos? O que você vai dizer para os seus filhos? Aquilo é uma pressão psicológica para falar é mesmo. E deixa eu te fazer uma pergunta, Pathy, e a família dele quando soube tudo que ele fez com você? Passou a mão na cabeça dele. E a sua família? A minha não, a minha ficou do meu lado. Graças a Deus a minha mãe conseguiu controlar um dos meus irmãos que eu já havia perdido meu pai, né? Que já tinha um ano que meu pai tinha falecido, mesmo se estivesse vivo também não faria nada, o papai faleceu com 89 anos, já era idoso, mas um dos meus irmãos queria, porque queria fazer justiça com as próprias mãos, porém, eu cresci com pai, mãe e advogados que sempre acreditou na justiça, porém não na criminal, né? Porque eles nunca trabalharam com essa área. Mas infelizmente... Você sabe o que é muito importante aqui? E uma pena que a família dele passe a mão na cabeça dele, porque atrás de um abusador existe uma mãe. Eu acho que a gente precisa passar um recado muito grande, inclusive, para essas mulheres que criam filhos homens, né? Também, a importância, né? De como você vai educar esse menino para que ele não se torne um monstro. Exato. Então, assim, as mães têm papel fundamental na criação dos seus filhos e naquilo que eles vão se tornar, porque é muito espelho, né? Daquilo que você vê, daquilo que você ouve, do comportamento. É o berço. Exatamente. Então, assim, não adianta falar, não, aquilo é meu filho. Não, aquilo não é só seu filho. A gente também tem que se colocar, né? Dentro desse jogo, né? Desse grande tabuleiro aqui, porque essas mães têm uma importância muito grande. Não só a gente tem que proteger você, que foi, né? Abusada, foi torturada aí, né? Sim. Emocionalmente, inclusive, financeiramente. Financeiramente demais. É uma tortura financeira que você viveu. Mas, e eu acho que você vai precisar ensinar as suas filhas, né? A não trilhar esse caminho. Exato. Mas as mães precisam ensinar os seus filhos a não se tornarem abusadores. Porque tem um componente ali familiar muito grande. Exato. Não adianta a gente querer colocar, não, isso não é problema meu, ele é assim. Não, não, é problema seu sim. o que nós estamos fazendo como mães que está sendo feito errado. A gente tem que parar para pensar, são mulheres machistas. Quando você me conta que uma pessoa começa a te julgar, mas por que você fez isso? Isso é um pensamento machista, gente. A gente precisa interromper, porque isso é ruim, sabe? É vicioso, a gente tem que caminhar para um círculo virtuoso. Não, vamos parar de julgar, vamos parar de achar que está certo. Não, é bonito o homem, o homem é o provedor. Não, na sociedade, nos dias atuais, as mulheres precisam trabalhar. Talvez o marido até possa ganhar melhor do que a mulher, mas quando ela trabalha, ela se descobre como profissional e seja qual for o trabalho, pode ser o trabalho eu estou limpando uma casa. É um trabalho honroso. Exatamente. A gente não tem que ter vergonha de absolutamente nada. A gente não tem que ter vergonha de quanto a gente ganha, a gente não tem que ter vergonha do nosso trabalho, a gente tem que ser orgulhada, dessas coisas. Porque é dessa forma que a gente vai criar melhor os nossos filhos. É dessa forma que você vai ganhar estofo, você vai ganhar uma estrutura muito grande. Porque quando você estava falando da sua filhinha, que ela não tem o apoio cervical, me lembrou muito você. Você está aqui de pé, mas você passou muito tempo sem esse apoio. muitos anos sem esse apoio. Sim. Você estava entregue, sabe, igual a sua filhinha que precisa do seu conforto, do seu colo, você estava assim, completamente, a tua alma estava na mão desse homem aqui. Então, ele precisava te segurar, ele precisava fazer isso, ele dizia o que você ia comprar, o que você ia vestir. E eu permitia. Que você... Exatamente. Eu sou tão errada quanto porque eu me permitia. Ela de verdade, ela nasceu com essa deficiência que você está lutando bravamente, para que ela consiga superar tudo isso. Essa sua questão é muito interna, Tati. E eu falo para você... Não estava à vista, né? Eu acho que após o ocorrido, diante de tantas matérias que saíram, porque ele é uma pessoa popular, vamos dizer, né? Ele é uma pessoa conhecida dentro do esporte, 85% dos julgamentos negativos veio de mulheres. Que sororidade era uma coisa que não existia. Triste ouvir isso. É, que eu... Eu entendi o que era aquilo dentro do dicionário, mas na vida, não. Vieram de mulheres. Gente, é vergonhoso isso que a Pathy está nos contando. É vergonhoso. Eu tive uma pessoa que me escreveu no direct do meu Instagram, assim, eu apanho há mais de 30 anos e nunca fiz esse mimimi todo que você está fazendo. Foi o que eu ouvi de uma mulher. Aí já é uma outra relação, Pathy. Aí tem uma, assim, é uma relação, tem a relação sádico-masoquista, né? Tem sempre o sádico e tem o masoquista ali. Não tem nada a ver com você. Você nunca quis apanhar. Não está no jogo. Se ela está achando que está bom, não é apanhar, está ok. Sua permissão não é a minha. Exatamente. Se é consensual, olha, eu gosto de bater, você gosta de apanhar, está tudo certo. Está tudo bem. Agora, não. Não. Você consentiu? Jamais. Nunca. Nunca. Não está errado. Qualquer tipo de violência, gente, é errada. A Pathy, ela é uma sobrevivente, porque, é o que a gente estava conversando um pouquinho antes da gente começar a gravar aqui, eu falo que bom que você está nesse quadro que é o sofrer abuso e não no investigação criminal. Exato. Onde a gente está tratando casos de feminicídios seríssimos. E começa assim, começa no abuso financeiro, no controle, depois no abuso verbal, aí no abuso físico, até a morte da mulher. Exato. Porque é isso que acontece. E aí ele desapareceu, ele está... Você nunca mais encontrou com ele? Não, nunca mais eu encontrei. Sei porque, acaba querendo ou não, seguidoras vendo em bar, seguidoras vendo em festa. Então a vida dele segue normalmente. Deixa eu te fazer uma pergunta. É possível perdoá-lo? É, é possível perdoá-lo. Na verdade, eu não vou dar o perdão para ele, por ele. Eu vou perdoá-lo exatamente para ter paz aqui, no meu coração, na minha cabeça. Mas perdoar não quer dizer que eu vou esquecer. Eu vou perdoar o que ele me fez ainda, mas eu vou perdoar quando a justiça for feita. Eu acho que dali eu vou zerar e vou começar a acreditar realmente que a justiça existe. E quando eu falei não vou me calar, foi porque duas meninas minhas viram toda a agressão. Eu não quero que elas cresçam achando que está tudo bem o homem bater e que nada acontece. Eu vou até o fim, seja quem for na justiça, seja para onde for que eu tenha que levar a Brasília, tanto faz. Para provar aos meus filhos que não se bate, tanto aos meus homens, meus meninos, que eu tenho dois, se você bater numa mulher, é esse o fim que o teu pai teve. Agora, vocês filhas que eu tenho três, se apanhar de um homem, é isso que vocês têm que fazer. Não se calar, ir atrás do seu direito, que eu vou lutar juntamente com vocês para que não passem impunindo. Então, é isso que eu quero passar aos meus filhos. E, Pathy, se você pudesse agora falar alguma coisa para ele, o que você gostaria de dizer para ele? Que difícil. Eu acho que, num momento, para ele procurar uma ajuda, que, para mim, pessoas assim, não consigo acreditar que são normais. Eu acho que ele realmente tem alguma coisa interna lá atrás, que é isso que eu tento zelar sempre pela criação dos meus filhos, o que eles enxergam, o que eles ouvem, é o futuro dele. Então, acho que ele chegou lá na criação dele, do pai, da mãe, agressão física, verbal, traição, ele trouxe para a vida dele. Então, eu acho que ele precisa muito de uma cura espiritual. Eu acho que seria a única coisa que eu iria falar para ele. Enquanto ele é vivo, enquanto os nossos filhos são vivos, para que ele tenha um dia a chance de reverter tudo isso. Porque eu te digo, pelos meus filhos, em nenhum momento desses quase quatro meses, os meus filhos perguntam aonde ele está ou eu quero ir com o meu pai. Em nenhum momento. Então, ele tem que entender que existe falha. Porque quando existe amor, existe a falta, existe o carinho, eu quero ver o meu pai, eu quero ver o meu pai, é o final de semana dele. Nunca me perguntaram. Então, existe essa falha. E eu espero que em algum momento ele consiga reverter essa situação. porque independente de tudo que ele fez para mim, ele vai continuar sendo o pai dos meus filhos. Isso eu querendo ou não. E hoje temos aí um processo que segue em curso, um processo criminal contra ele. É isso? O Ministério Público agora saiu da DDM, foi para o Ministério Público, o Ministério Público devolveu para a DDM, pedindo para que eles ouçam novamente a minha testemunha que é a babá, ouça também a minha filha mais velha, porque ela só pode ser ouvida em juízo, e também o Ministério Público pediu para que a DDM vá até o lugar onde a minha testemunha ocular falou que viu, para que ela veja se realmente ela tem visão dos fatos. Para poder aceitar a denúncia. A denúncia ainda não foi aceita. Não foi aceita. E aí, a DDM deu um prazo de 60 dias para o Ministério Público, deu um prazo de dois meses para a DDM e estamos nesse prazo de 60 dias. Deixa eu te falar uma coisa, Paty, você sente medo pela sua vida? Não mais. Você acha que ele pode te fazer alguma coisa? Acho sim, que ele não parou por aí, não. Acho sim, mas medo, não. Hoje eu luto por mim, por outras mulheres, hoje eu luto pelos meus filhos, medo não é uma palavra hoje que está fazendo parte da minha vida, não. você é realmente uma mulher forte, apesar de você achar... Me tornei. É, a gente é, só tem aquela chavinha que está ali dentro, eu acho que a gente nasce com todos esses componentes, é que a gente fala, será que eu vou ligar, eu não vou ligar, e que bom que você ligou esse componente da força. Liguei. Não só, eu acho que é muito importante o que você está fazendo pelas mulheres, mas principalmente por você. Sim. É o que você falou, a vida nós só temos essa. Se existem outras, a gente não sabe direito, vamos pensar nessa que a gente está vivendo aqui agora, que essa é muito importante. Você é uma mulher jovem, eu de verdade, eu desejo as melhores coisas para você. Obrigada. não só para você, mas para seus filhos, para essa sua filha mais velha, vocês merecem ser pessoas muito felizes. Eu digo aqui, né, no programa, e a gente vai deixar aqui as mídias sociais da Pathy, quem puder e quem quiser, por favor, escrevam para ela, mas escrevam coisas bonitas. Essa mulher já sofreu demais, ela não merece sofrer mais nada. Não, ela não merece sofrer, nem você, nem seus filhos. Você é uma guerreira, independente do que você passou com seu ex-marido, você é uma guerreira porque você dá luz para essas crianças que estão aí. E é isso que eu tento nas minhas redes sociais, mostrar a perseverança, a garra, a insistência pela vida. Eu nunca, eu estava vendo ali seus postos, eu nunca vi você se queixando. Não. Você é feliz, você é grata pela vida dessas crianças, isso é muito bonito. Então eu digo, gente, quem quiser, entre em contato com a Pathy, a Pathy é uma mulher aí de coração aberto, mas vamos fazer coisas boas. Se você tem maldade, guarda para você, não interessa. Ela não quer ouvir a tua maldade, ela não precisa, ela já sofreu muito. Está no momento de você colher aí coisas boas para a tua vida. Amém. De verdade. E digo mais, quem quiser de verdade também ajudar a Pathy, ela tem quatro crianças, essa mulher aí, ela se sustenta, ela acabou de contar aqui para a gente que ela recebe pouquíssima ajuda desse ex-marido e é uma ajuda ali, a duras penas, praticamente tem que tirar ali o que ele deve pagar para essas crianças a fórceps, porque... Não, é através de advogado, então vai. O pouco dos três, salário mínimo, eu tenho que pagar advogado, custas, e aí sim, o resto é eu trabalhar com a internet. O canal, aqui nós somos muito grandes, temos aí uma rede enorme de mulheres, de homens também, então quem inclusive quiser puder, quiser contratar a Pathy, eu acho que ela está aqui à disposição, acho que você deveria dar palestra, de verdade. É a minha grande vontade. Eu acho que você, não só da questão do abuso, Em tudo. Gente, dessa questão sua como mãe de quatro crianças, como você colocou aqui, especiais. É, eu sou escolhida por Deus. Exatamente. Tenho certeza que ele não não daria essa missão a todas, ele escolheria a dedo para quem é uma mãe atípica, porque é uma missão linda, porém é uma missão difícil. Então, eu deixo aqui o convite, convidem a Pathy, ela é maravilhosa, de verdade, adorei te conhecer. Obrigada. Eu não podia imaginar que ia ser tão bacana conversar com você. Obrigada por essa leveza. Você é muito lúcida, você é muito lúcida, você tem muita, é, sabe, conexão com tudo isso que você passou e o que você transformou a dor, é, até vira aquele chavão dor em luta, mais do que isso, você transformou a dor num caminho novo para a sua vida. foi isso que eu fiz. Em como, como, o que que eu posso deixar, qual o legado que eu quero deixar, que história que eu quero, né, deixar da minha vida, né, a gente, eu acho que você conseguiu, apesar de toda a dificuldade, do pouco tempo que você tem, imagino que as suas 24 horas devem ser muito disputadas ali, são, com pouco tempo, inclusive, para você, mas você conseguiu ter a compreensão, né, da, do seu papel aqui, sabe, como patiponte na nossa sociedade, eu de verdade, a gente vai espalhar isso aqui para os quatro cantos, a gente tem uma grande visibilidade internacional também, o canal, e eu, de novo, convido vocês a conhecerem mais a Pathy, entre nas mídias sociais dela, com palavras de carinho, fica aqui, por favor, afeto, afeto, vamos trocar afeto, chega, né, chega de, e quem quiser, por favor, convide ela, porque ela é maravilhosa, para trabalho, e graças a Deus, hoje, para trabalho, pode ser Brasil inteiro, hoje o que eu posso é trabalhar e sustentar os meus pequenos e ensinar eles o que é amor, somente, então, hoje eu acho que eu estou no caminho certo, que todos os dias, ao acordar e ao dormir, todos nós, eu e os meus cinco, nós te amamos, muito, você é a melhor mãe do mundo, então, isso para mim já está valendo tudo a pena, eu desejo de verdade que a justiça seja feita no teu caso, porque você merece, você é merecedora, e assim, cara, como diz um advogado amigo nosso aqui, o professor Pavinato, teve quatro filhos, então, se esforce, trabalhe mais, na verdade são cinco, se esforce, trabalhe mais, para sustentar essas crianças, porque você foi pai, então você precisa comparecer, não tem essa graça, não, então, jogou na mão da Pathy, porque é a mulher que vai fazer tudo, você é pai, e precisa, de verdade, colaborar na educação, e na criação dessas crianças, mesmo que você queira ficar distante, afastado, é um direito que lhe cabe, mas você precisa ajudar, a criar, essas crianças todas, Pathy, muito obrigada, eu que agradeço imensamente o carinho, e a leveza que foi, e que você seja muito abençoada, de verdade, hoje a gente conversou aqui com a Pathy Pontes, uma mulher excepcional, que infelizmente sofreu abuso, do seu ex-marido, mas venceu, ela é uma vencedora, de verdade, guerreira vencedora, e todos nós aqui do canal, vamos estar torcendo, e vamos noticiar, as vitórias da Pathy, Deus quiser, em breve, obrigada Pathy, obrigada a você, e, e, ita, e, e, e. Obrigado.